isso é um marciano um disco voador nossa são sim digo não quer dizer sim e ele estava viajando no disco e isso quer dizer que o marciano pode vir à terra senhorita calma se com calma onde encontrou esse disco no pátio lá fora vamos ver lá pode ter mais vamos lá ver vamos lá oh e agora quem poderá me defender não contavam com minha astúcia que bom que chegou o chapão encolorado sabe que estamos sendo invadido a marciano e cocó pico marciano o que cobre com nossa onde está aqui